Show da tarde com Tadeu Soares Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa quinta-feira, 11 de julho de 2024 A temperatura hoje está oscilando em 13 graus, mas a sensação térmica é de 5 graus Além do frio, a chuva e quanto mais chove, a terra fica úmida E hoje eu fico preocupado das pessoas que não tem uma alimentação com boas proteínas Que não tem a sua alimentação regulares E nem vou falar das pessoas que moram aí embaixo de ponte, viaduto, enfim Mas isso é responsabilidade dos políticos Dos políticos, dos políticos Mas agora no show da tarde nós vamos conversar com Fábio Da loja de nutrição esportiva que está fazendo um sucesso bacana em Santa Catarina Fábio, seja bem-vindo, boa tarde Obrigado, Tadeu Boa tarde para todos que estão em casa E fico muito feliz pelo convite para estar aqui no Primer TV Aqui é a nossa exposição, um supermercado de produtos E qual a importância deles? A gente trouxe uma variedade de produtos Um de cada categoria Para mostrar que hoje em dia em uma loja de suplementos A gente encontra uma grande variedade Não só para quem faz atividade física Mas para qualquer tipo de pessoa Às vezes as pessoas têm carências nutricionais E a falta de vitaminas ou minerais pode afetar a saúde delas Então numa loja de suplementos alimentares Você consegue encontrar esse tipo de coisa também Esses suplementos é para toda a faixa etária? Sim, a gente tem alguns suplementos que até são recomendados Para, por exemplo, mulheres no período de gestação E alguns deles são recomendados para maiores de 19 anos Não quer dizer que sejam proibidos Mas eles são recomendados para maiores de 19 anos Mas a suplementação de forma geral Ela ajuda a gente a complementar a nossa alimentação A alimentação é muito importante Quer dizer que esses suplementos não é só para atletas É para a sociedade no todo De forma nenhuma, exatamente Muitas pessoas, justamente por não conseguirem comer Uma variedade de frutas, legumes, vegetais Ao longo do dia Porque a gente tem que ter uma variedade também Para conseguir as vitaminas Às vezes a pessoa tem uma rotina muito corrida E ela não consegue E aí os suplementos vão ajudar essa pessoa A conseguir atingir aqueles níveis satisfatórios Das vitaminas no corpo A gestante, primeiro ano de gestante De repente não tinha uma programação Ela não tinha uma alimentação regular Tem muita deficiência de vitamina no corpo E a galera depois Chegando à terceiridade, depois dos 60 Começa a ter aquela deficiência sexual Como é que é? As pessoas procuram esses suplementos? Isso A gente percebe que Por exemplo Após os 30 anos A gente começa a ter Um desgaste nas articulações Então muitas pessoas, por exemplo Têm dores articulares Existe suplemento A base de colágeno do tipo 2 Que ajuda na reconstituição dessas cartilagens Então vai diminuir as dores articulares Esse é um exemplo de Pessoa que Às vezes nem pratica atividade física Mas é beneficiado pelo uso dos suplementos E até, por exemplo No caso de gestação Existe DHA, ômega 3 Eles são importantes na formação do feto E para a saúde da gestante também E a deficiência sexual? Aí existem algumas vitaminas Vocês têm lá? A gente trabalha com algumas vitaminas Por exemplo, o zinco Ajuda na potência sexual Magnésio Vitamina B6 Existem alguns suplementos específicos Que ajudam nessa parte de melhoria da testosterona Então, mas de forma natural A base de vitaminas Mas, claro Consultar médico e nutricionistas Para saber os níveis dessas vitaminas no corpo É muito importante também Qual é o produto que é o carro-chefe? Que é mais comercializado? Eu tenho dúvida com relação a dois produtos Pode ser dois, três Hoje em dia O whey protein Ou as proteínas em pó No caso, o whey protein É uma proteína que é do soro do leite Ela é extraída do soro do leite Mas também temos proteínas vegetais Tem proteínas que são a base do colágeno Existem proteínas da carne Proteína do ovo Você consegue encontrar cada tipo de proteína Em pó E elas são saborizadas Hoje em dia você consegue encontrar uma proteína Do soro do leite sabor Banoffee, por exemplo Churros Você tem uma variedade muito grande hoje em dia Então eu fico na dúvida entre proteína e creatina Creatina também é um suplemento muito estudado E muito seguro Que as pessoas hoje em dia Consomem até para Melhorar a cognição Então pessoas idosas, mais velhas Também consomem creatina Uma forma de manter a saúde Na verdade Aqui são um dos produtos Que vocês têm lá Claro, né? Vocês estão localizados aonde? Hoje em dia temos duas unidades em Florianópolis Uma fica na rua Lauro Linhares Número 805 Ali na Trindade E a outra fica até próxima Na Agronômica No corredor principal do Angelone Beramar Daí é um quiosque Que já está lá Em torno de sete anos Fábio Suplemento Suplemento Hoje ele veio para ficar, né? É A gente acompanha Nós acompanhamos estudos Que mostram que Cada vez mais as pessoas estão cuidando mais da saúde E consumindo mais suplementos alimentares, né? A gente percebe que Há alguns anos atrás Todo mundo achava que o suplemento Era só para quem praticava atividade física E para quem queria ter um corpo mais esbelto Então era muito associado com a parte estética Hoje em dia Você vê muitos médicos prescrevendo Para pacientes de todas as idades E tal E o próprio fato deles serem muito comentados Em Instagram Youtube Até jornais e revistas O pessoal já tem muito mais conhecimento Então Está todo mundo Todo mundo mais aberto Ao consumo de suplementos alimentares Nessas duas lojas que vocês têm A pessoa entra lá E não tem Nenhuma Possibilidade de entender A referência desses N produtos Como é que é? Vocês têm uma posição também De uma pessoa que estão ali Para orientar Ouvir Olha isso aqui para você Dentro desse quadro Esse aqui é o melhor Enfim Hoje em dia Nós contamos com alguns Eles são vendedores Mas até consultores Porque eles estudam bastante Sobre os suplementos Inclusive a nossa equipe Conta também com nutricionista Então Hoje em dia A gente consegue Esclarecer bastante dúvida Com relação aos produtos E também as restrições Porque às vezes Tem uma pessoa que é intolerante à lactose Então ela não vai consumir um produto Que possa conter lactose A gente sempre orienta A pessoa para ela Fazer a melhor escolha Dentro das possibilidades dela Porque também Os valores dos suplementos Eles variam bastante Então tem suplementos Para todos os bolsos Pessoas podem comprar Uma proteína de 400 reais E existem outras proteínas Que vão atender também Na faixa de 100 reais Por exemplo A gente consegue orientar Essas proteínas Então são proteínas Praticamente contra indicação Não sei em algum caso específico Mas é um produto assim Sem restrição Podemos dizer Na verdade Os suplementos Eles são alimentos em pó Só que é uma forma Muito mais fácil De serem consumidas Por exemplo Uma pessoa que não consegue Comer tanta carne Por exemplo Ela pode consumir uma proteína Que ela vai beber a proteína Então o consumo é mais fácil Às vezes ela Tem um refluxo Comendo Então a proteína Quando ela é tomada Ela é de uma forma Bem mais prática Inclusive as vitaminas Também encapsuladas Tem gente que Qualquer ventinho Já fica gripado Resfriado Enfim O que é que você indicaria? Nós temos Algumas vitaminas Que são Específicas Para a pessoa Melhorar a imunidade Existem as vitaminas Isoladas Como uma Vitamina C Ou uma vitamina D E também existem Os suplementos Que são a base De várias vitaminas E todas Servem para melhorar a imunidade Então são Uns conjuntos De vitaminas Empresário e engenheiro Fábio Da loja de nutrição Esportiva Mas para Todas as pessoas Que querem ter Saúde E saúde É o que interessa Exatamente Fábio Foi um prazer te receber Aqui no show da tarde E ficamos sempre A sua inteira disposição Muito obrigado Agradeço o convite E boa tarde a todos O show da tarde Retorna na sequência Estamos apresentando Show da tarde Com Tadeu Soares Com um longo histórico De sucesso e experiência Adriana Tavares É uma corretora imobiliária Em quem você pode confiar Para todas as suas necessidades imobiliárias Seja compra Venda Ou locação Sua prioridade É entender seus objetivos E proporcionar Um processo rápido E tranquilo Você quer comprar Vender Ou alugar um imóvel Conte comigo Para lhe ajudar Fundada em 2012 Por Andréia Simon A Asa Contabilidade Se destaca pela tecnologia E atualização constante Nosso diferencial É o atendimento personalizado E o planejamento tributário Contate-nos pelo telefone 48 9 88 51 72 82 Pelo e-mail contato Arroba AsaContabilidadeOnline.com.br Ou no Instagram Arroba AsaContabilidade.sc Asa Contabilidade Consultiva Digital e Online O Dr. Eron Um profissional altamente qualificado E com ampla experiência Em implantodontia e prótese dentária Está à frente da odontologia Há mais de 30 anos O seu sorriso está em boas mãos Para cuidados odontológicos de excelência Entre em contato pelo telefone 48 9 92 23 73 73 Visite-nos na rua Felipe Schmidt 249 Sala 811 ARS Centro Florianópolis Mais informações em nosso Instagram Arroba Doutor Eron Ponto Implantes Novidades no ar A propaganda é o grande negócio Para acelerar o sucesso Do seu negócio É importante você conquistar Principalmente Clientes diferenciados Como o passe A e B Conheça os produtos Para você ter sucesso DIMER TV Show da tarde com Tadeu Soares E sua equipe Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal Fique Esperto O seu jornal Voltamos a apresentar Show da tarde com Tadeu Soares Boa tarde Eu sou Adriana Tavares Estou aqui no Show da Tarde Com um convidado super especial Seu Antônio Simões Neto Presidente do Clube Social E Desportivo da Elase Boa tarde Seu Antônio Boa tarde Tudo bem? É uma alegria estar aqui Com todos vocês Para a gente prestar Algumas informações A respeito do nosso Querido Clube Elase Então eu gostaria Que o senhor falasse Um pouquinho da sua trajetória Adriana Nós assumimos A atual diretoria Eu como presidente Da atual diretoria Assumimos há um ano E três meses atrás E a Elase É um clube Que já existe Há 48 anos Então ela vem De uma trajetória Muito bonita Uma vez que hoje O nosso clube Está entre os Cem maiores clubes Do país Então com essa trajetória Na parte esportiva Abrimos hoje Também uma vertente Na questão cultural E na questão social Vamos priorizar Essas três vertentes Para que a sociedade Catarinense Se orgulhe cada vez mais Do nosso clube Elase Isso é muito importante Para a nossa cidade Para o nosso estado E eu gostaria De ver com o senhor Como que está A questão da Elase Com relação A negociação Do terreno Da sede social Adriana Há muito Que a Elase Se desvinculou Da Eletro Sul Hoje o clube Hoje o clube Elase Ele é o resultado De uma associação De empregados Da Eletro Sul Que quando Da chegada dela Aqui em Florianópolis Em 1975 Por uma questão Até de moeda De troca Do terreno Doado pelo governo Do estado De Santa Catarina A Eletro Sul A Eletro Sul Então criou Uma associação De empregados Da Eletro Sul Onde a vertente Social Estava Como foco Maior Para atender Essa moeda De troca Do governo Do estado Assim Hoje O clube Elase Que sempre fez Essa questão social Continuou fazendo E agora Continuará fazendo Mais ainda Com foco Bem independente Da Eletro Sul Uma vez Que a própria Eletrobras Que é A gestora A dona De todo Esse terreno Quer nos tirar De lá E isso Nós estamos Entrincherados Para que isso Não aconteça Para preservar Todo esse legado Da Eletrobras Junto A sociedade Catarinense Ah, isso é uma informação Muito importante Porque muitas pessoas Devem achar Que ainda tem Esse vínculo E não tem mais Não, esse vínculo Foi cortado em 2001 Por uma questão Governamental O governo achou Que não deveria mais Subsidiar A associação Nenhuma E nessa questão O clube Elase Abriu suas portas A comunidade Para sobreviver O que aconteceu Com muito sucesso Repetindo Conforme foi dito Nosso clube Hoje está Entre os 100 maiores Clubes do país E queremos E queremos Fazer uso De todo esse ganho Para agora Distribuir Esse dividendo Junto A própria comunidade Com relação Ao social E qual que é O número De associados Hoje Hoje nós estamos Com 2.700 Associados E Transitando Ali nas nossas Independências São a média De 10 mil pessoas Onde nós temos Várias atividades Ginástica Musculação Pilates A questão De Saúde Mental Principalmente É bem interessante Hoje está lá em cima Está na ponta E queremos Fazer com que Isso continue Sim Até por uma questão De responsabilidade Junto A sociedade Catarinense Que hoje Repetindo Esse clube Não tem mais Nada a ver Com a Eletro Sul Nada Nada Esse clube Ele é Da sociedade Catarinense E como tal Tem que continuar E para isso A gente precisa De toda a sociedade Catarinense Ao nosso lado Para preservar Esse bem maior Catarinense É isso É uma informação Muito importante Todos precisam saber Que não tem mais Esse vínculo E o que o clube Ele oferece Aos associados Hoje nós temos Hoje nós temos Uma gama De serviços Lá De lazer Bem estar Enfim Está muito bonito O nosso clube Nós temos musculação A parte de esportes Nós estamos lá em cima Nós estamos Fazendo parte Hoje Do comitê brasileiro De clubes Né Onde Nessa escala Dos 100 Maiores clubes Do país Nós vamos diminuir Esse 100 Queremos passar Para 50 Ladeando Lado a lado Com esses grandes Vasco Fluminense Botafogo Corinthians Enfim Nós queremos Ladeado Com cada um Deles Ser igual Tanto quanto Mais importante Que eles Esse é o objetivo Maior Nós Seu Antônio O que vocês esperam Da população Catarinense Com relação A essa demanda O reconhecimento Desse clube Portentoso Que é a Elase A já vista Que tem 48 anos Para isso A gente faz Até um convite A toda a sociedade Catarinense Para ir lá Conhecer Esse clube De perto Porque quem passa Ali na César Seara Ali junto A universidade Não tem ideia Do quão Esse clube É pujante É portentoso Precisamos Do apoio Da sociedade Catarinense Para que nos ajude A preservar Esse legado Catarinense E alguma Providência Está sendo tomada Sim Nós estamos Tomando Todas as providências Cabíveis No campo administrativo Nós estamos Na mesa de negociação Com a Eletrobras Hoje Buscando Atender os interesses Da Elase E assim Preservá-la E fazendo Até com o que Que é a própria Eletrobras Uma vez que Esse terreno Foi doado Pelo governo Do estado De Santa Catarina A Eletro Sul Em 1975 E hoje Ela privatizada Esse terreno Tem um vínculo Muito forte Da sociedade Catarinense Então Jamais Em hipótese Alguma Podemos entender Que a Que a Eletrobras A Eletrobras E gostaria Nossa Cidade Eletrobras 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 Temos Temos o cultural Eu tenho Eu tenho uma audiência Agora com o prefeito Às 15 horas Onde pessoalmente Vou lá Fazer esse convite Para vir conosco De mão dada Não é isso? Sair em campo Angariando pessoas De bem Para essa luta Nossa Nós Com toda certeza Nós vamos ganhar Essa luta Agora Tendo mais gente De bem Conosco Essa luta Vai ser Num prazo menor E é isso Que a gente está contando Com todas as pessoas De bem Da nossa sociedade E que se For Vocês vão vencer Essa luta Essa batalha Com certeza Eu não tenho dúvida Nenhuma disso Seria contrariar Um todo Se só o dinheiro Prevalecesse Sobre o bem maior De toda uma sociedade De toda uma comunidade E temos muito A fazer Em prol Principalmente Desse povo carente Ali da região Nós temos recursos Para isso Através do Ministério dos Esportes Temos disposição Vontade E o objetivo maior De inserir Essa criançada Ali No nosso clube Nos próximos 3, 4 anos Seu Antônio Eu agradeço A sua presença aqui A gente vai precisar De muito mais tempos Ainda Para poder Conversar sobre esse assunto Espero que o senhor Traga notícias boas Deixe o seu contato Para quem quiser Entrar em contato com o senhor Para ajudar também E apoiar Que é muito importante Com certeza O nosso clube Elase Ele está localizado Ali na Carvoeira Na Avenida César Seara 560 Ela fica exatamente No triângulo ali Universidade Eletro Sul E Elase Obrigada Uma boa tarde Estamos apresentando Show da Tarde Com Tadeu Soares Com um longo histórico De sucesso e experiência Adriana Tavares É uma corretora imobiliária Em quem você pode confiar Para todas as suas necessidades imobiliárias Seja compra Venda Ou locação Sua prioridade É entender seus objetivos E proporcionar um processo rápido E tranquilo Você quer comprar Vender Ou alugar um imóvel Conte comigo Para lhe ajudar Novidades no ar A propaganda É o grande negócio Para acelerar o sucesso Do seu negócio É importante Você conquistar Principalmente Clientes diferenciados Como Conheça os produtos Para você ter sucesso Primer TV Show da Tarde Com Tadeu Soares E sua equipe Jornal Fica Esperto Chegando na Grande Florianópolis Jornal Fica Esperto O seu jornal Farmácia do Roma Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com carinho Do nosso povo Josefense De segunda a sábado Das sete e meia da manhã Às dez e meia da noite Domingos e feriados Das oito ao meio-dia E das dezessete às vinte e duas horas Na rua Vereador Artur José Mariano Oito 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 Forquilhas São José Em frente A Igreja Matriz Teleentrega Três três cinco sete Dezenove zero quatro Conheça a FAT Contabilidade Somos especialistas em contabilidade E serviços fiscais Dedicados a simplificar a gestão contábil Do seu negócio Permitindo que você foque no crescimento Oferecemos uma ampla gama de serviços Com nossas soluções digitais Você terá acesso a informações financeiras Em tempo real Facilitando decisões baseadas em dados Que melhoram a competitividade do seu negócio Visite-nos na rodovia Armando Calil Bulo 6101 Sala 03, Inglês Norte Florianópolis, Santa Catarina 88058001 Para mais informações Ligue para 48-3209-5435 Ou 9-9903-3086 Ou acesse nosso site www.faticontabilidade.com.br Siga-nos nas redes sociais Arroba FAT Contabilidade Descubra Nutriale Alimentos A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca Nutriale Alimentos Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares Olá, boa tarde Sejam todos muito, muito bem-vindos A Primer TV e ao Show da Tarde Eu sou Cleide Hoffman, mentora e terapeuta Hoje aqui na grande Florianópolis nós estamos com muito frio O dia está muito chuvoso Mas chove lá fora e aqui dentro sempre temos algo para brilhar Trazer o brilho, trazer as alegrias Trazer um olhar diferente para você Olhar para aquilo que realmente importa Às vezes seja a sua família, o seu lar, o seu trabalho O empreender E hoje para falar um pouquinho sobre o empreender, sobre empresárias Nós vamos receber a Vitória do Marte Vitória, muito boa tarde, seja muito bem-vinda Oi, boa tarde, muito obrigada, é uma honra estar aqui A honra é toda nossa receber uma mulher incrível, tão jovem, com sorriso e uma simpatia E algo maravilhoso para quem é empreendedor e empresário, não é mesmo, Vitória? Muito obrigada, obrigada Vitória, me fale um pouquinho como funciona a sua agência Então, a minha agência de marketing, eu tenho uma equipe que trabalha comigo E a gente cuida de toda a parte estratégica de vendas das redes sociais de empresas e empresários Então a gente trabalha toda a parte da Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube Então a gente trabalha com toda essa parte da criação de conteúdo para empresas e empresários E como que funciona essas estratégias dentro do Instagram? Como que você trabalha? Qual é a abordagem que você usa? Como que funciona o seu trabalho? Então, a gente trabalha muito o marketing de conteúdo Onde a gente trabalha tanto no feed ali de Instagram e Facebook Quanto nos stories também É o marketing do conteúdo para conectar as pessoas E a gente conecta principalmente com a dor do público, sabe? Então a gente trabalha o marketing de conteúdo voltado para as dores do público E sobre essas dores, você trabalha também nos stories ou só no feed? Faz reels? Como é que funciona? Então, a gente trabalha em tudo, né? No feed ali, nas postagens que vai para o feed A gente consegue desenvolver um pouco mais Para fazer aquele conteúdo topo de funil, que a gente chama, né? E nos stories, então, para conectar mais o dia a dia Para mostrar aquela experiência mais humana da pessoa A gente trabalha as duas partes E os vídeos também, que é os rios ali A gente trabalha também Porque é onde a gente consegue atrair novos seguidores, né? Ele tem uma entrega maior Então a gente consegue atrair novas pessoas E as postagens que vão para o feed ali Posto de carrocél, foto A gente consegue conectar com quem já segue Sabe? É um público que já está mais em casa, assim E os stories, então, quem acompanha diariamente Quem já está ali mais conectado, sabe? Certo Qual é a melhor plataforma para vendas hoje? Sem dúvidas, a melhor plataforma de vendas é o Instagram Hoje, né? Todo mundo tem um Instagram A gente conversa e já está trocando ali o Instagram Então, para vendas é o Instagram, sim E qual é a estratégia que você usa para vendas hoje? Que eu acho que é uma das maiores dores Hoje do empreendedor Então, para vendas A gente precisa trabalhar muito a questão da conexão Como eu comentei contigo Aí varia um pouco sobre o produto, né? Por exemplo, uma nutricionista Se ela quer lotar a agenda dela para pacientes presenciais Ou se ela quer vender algum produto online Então, varia um pouco Mas a gente usa bastante a questão da dor do público, né? Conectar, fazer um conteúdo de conexão na dor do público Por exemplo, se fosse uma nutricionista Seria a dor do emagrecimento Mas, por exemplo, assim Ah, eu quero emagrecer Mas por que a pessoa não emagrece, por exemplo? Então, a gente pegaria essa dor dela Que às vezes é a vida corrida, né? Não consegue preparar ali a alimentação Às vezes tem o filho, tem o marido Que não vão seguir a dieta Então, essas coisas assim A gente pega nessa dor Onde vai conectar mesmo, sabe? Certo Teve uma vez, até Vou colocar aqui para você Uma vez eu estava conversando com uma pessoa Sobre estratégia de venda e tal Aí muitos falam sobre esse negócio De falar da dor e tal E essa pessoa, ela me disse Que só a dor Às vezes não é o suficiente Que precisa ir na consequência dessa dor Sim, sim E eu achei, assim, muito interessante Vocês usam essa estratégia também? Sim, a gente usa Mas aí a gente usa num perfil Que ele já está um pouco mais desenvolvido, né? Porque quando eu pego um perfil no Instagram Geralmente ele vem muito cru, entende? Então eu preciso criar um conteúdo de conexão com a dor Para a gente atrair seguidores para ali Para conscientizar a pessoa Para ela se identificar E aí depois na consequência da dor Porque às vezes a pessoa até Às vezes assusta, né? A consequência da dor dela Ou às vezes até ela não Não aceita muito bem Então primeiro ela precisa estar conectada contigo Com a tua forma, né? De falar, de comunicar Para daí ela, de fato, adquirir o teu produto Mas a consequência da dor a gente usa bastante, sim Mas aí seria mais um conteúdo De finalzinho de funil ali, sabe? O topo de funil ali que fala A última das últimas estratégias Vamos dizer assim Exatamente Aquele que está lá pendurado Que compra ou não compra Compra ou não compra Cai ou não cai Cai ou não cai Tem que enfiar uma consequência aí Para acabar terminando Finalizar a venda E dar o último toque aí para finalizar Que maravilha Você me falou também Que além de trabalhar Que tem a sua equipe Você dá consultoria Sim A gente dá consultoria também Porque às vezes a pessoa já tem um social media Já tem alguém que cria as artes Que cria os anúncios Mas não tem a parte da estratégia Então ela precisa às vezes de um norte, né? E aí a gente faz essa consultoria também A gente treina a equipe dela Então a gente faz essa parte também Que maravilha Quanto tempo leva para uma pessoa ter resultado Depois de começar a trabalhar Você trabalhar com... Depende um pouco do objetivo dela Se ela quer vendas E lotar agenda Por exemplo A gente consegue um resultado já no primeiro mês Mas se ela quer crescer o perfil no Instagram Mais seguidores Mais visualizações Demora um pouco mais Então assim Para vendas Lotar agenda Essas coisas assim No primeiro mês A gente já tem um resultado legal Agora para crescer o Instagram Então demora três a seis meses Para a gente ver um resultado Então esse é o tempo mais ou menos Certo Qual é o público que você atende? É só nutricionista? Como é que é? Não, não A gente atende todos os nichos Nutricionista, psicólogo, advogado Barbearia Tenho bastante experiência Sim, eu trabalho há bastante tempo Então a gente atende todos os nichos Certo E os pacotes? Como que funciona? Então Dependendo A quantidade de postagens Que a pessoa pretende fazer No Instagram dela A gente tem os pacotes Mas o valor É a partir de 350 reais Você já consegue fazer um pacote Bem legal Com estratégia A criação completa do conteúdo E para stories também A partir de 350 reais Já dá para fazer um trabalho bem legal Que ótimo Que delícia Nossa Já dá vontade De contatar Especialmente Que o retorno logo Já vem praticamente No primeiro mês Pelo que eu entendi Vitória Você me falou também Sobre um evento presencial Que você vai fazer Como é que é? Nos conte mais Que eu já estou ansiosa Já está querendo ir Já estou querendo ir Que legal Sim, vai ser aqui em Florianópolis No CDL E vai ser no dia 17 de agosto Às 3 horas da tarde É num sábado E eu vou ensinar a parte da estratégia E a criação de conteúdo Mas eu tenho outros parceiros Outros palestrantes Que vão estar presentes nesse evento E a gente vai falar sobre comunicação Vendas Tráfego pago Então vai ser bem completo Assim para empreendedores Que querem dar um pontapé inicial Aí no seu negócio Que delícia E como que funciona? Ele vai ser Você falou das 15 Até que horas? E como que faz para comprar? Como é que é? Então vai ser das 3 horas da tarde Até as 7 horas da noite E aí tem presencial A pessoa pode adquirir o ingresso presencial Ou online também A gente vai transmitir ao vivo E aí para adquirir o ingresso É só entrar no perfil É Maximize Floripa O nome do evento E aí tem o link na bio ali A pessoa clica ali Já consegue comprar o ingresso dela Já deixar a vaga dela garantida Porque são só 80 vagas Então logo logo vai se esgotar Sim Sucesso aí para você Obrigada Muito obrigada Vitória Para quem quer contratar você Para fazer pacote Para consultoria Para ir em um evento Como que encontra você? Então No meu Instagram É Vitória Arduin E aí no link da minha bio Tem meu contato Tem orçamento Tem meu canal do Youtube Então ali no link da minha bio Ela consegue acessar tudo E saber um pouco mais Como funciona o meu trabalho Então Está tudo no link da bio Então está certo Vitória Muito obrigada Sucesso aí para você Ah, obrigada Eu que agradeço Até mais E você que está nos assistindo Fique aí Que a gente já já volta Estamos apresentando Show da Tarde Com Tadeu Soares Com um longo histórico De sucesso e experiência Adriana Tavares Adriana Tavares é uma corretora imobiliária Em quem você pode confiar Para todas as suas necessidades imobiliárias Seja compra, venda ou locação Sua prioridade é entender seus objetivos E proporcionar um processo rápido e tranquilo Você quer comprar, vender ou alugar um imóvel? Conte comigo para lhe ajudar Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados Como vaciar e B Conheça os produtos para você ter sucesso DIMER TV Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal Fique Esperto O seu jornal Fundado em 2012 por Andréia Simon A Asa Contabilidade se destaca pela tecnologia e atualização constante Nosso diferencial é o atendimento personalizado e o planejamento tributário Contate-nos pelo telefone 489-8851-7282 Pelo e-mail contato arroba asacontabilidadeonline.com.br Ou no Instagram arroba asacontabilidade.sc Asa Contabilidade Consultiva Digital e Online Farmácia do Roma há 35 anos Cuidando com carinho do nosso povo josefense De segunda a sábado das 7h30 da manhã às 10h30 da noite Domingos e feriados das 8h30 e das 17h às 22h Na rua Vereador Artur José Mariano 888 Forquilhas, São José Em frente à Igreja Matriz Teleentrega 3357-1904 Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares Olá! Fico muito feliz de você não sair daqui e chamar outras pessoas para sempre estar nos assistindo E isso é muito importante para nós e para você E hoje nós vamos falar um pouquinho de comunicação Aquilo que a gente comunica Você sabia que muitas e muitas vezes você não precisa falar para se comunicar O nosso jeito de olhar, a nossa face, como a gente tudo comunica Até o jeito de nós nos vestir e o jeito que nós pensamos e reagimos através desse pensamento Você sabia disso? E isso é muito importante você saber para saber lidar com as suas emoções Sabendo lidar com as suas emoções, a vida fica mais leve e mais tranquila E para falar um pouco mais hoje sobre toda essa comunicação, sobre o nosso comportamento Nós vamos receber a Iesa Iesa, muito boa tarde, querida Boa tarde, obrigada pelo espaço, por estar aqui Hoje podendo falar sobre um assunto que é algo que é base para a nossa vida A comunicação É verdade, né Iesa? Como é base e ainda como tem pessoas que ainda não acreditam, que não conseguem Eu digo que mudar a lente para olhar para essa comunicação diferenciada Exatamente A PNL nos ensina muito sobre o poder do significado E quando a gente está comunicando para as pessoas Muitas vezes cada um com o seu mapa mental constrói um significado diferente E não é somente as palavras que comunicam Também as nossas expressões, o nosso não verbal, a forma que a gente está se comportando Qual roupa nós estamos vestindo Então sempre é essencial, além do que você vai falar Como você está se comportando nesse momento Então é algo que todo mundo precisa cuidar Para que você possa realmente passar uma mensagem de segurança Uma mensagem de empatia Uma conexão com a outra pessoa Aquela conexão que realmente a gente quer passar Muitas e muitas vezes Talvez eu e você Somos interpretadas erradas E não temos consciência Não sei se isso já aconteceu com você Às vezes você quer falar algo E a outra pessoa compreende de outra maneira Exato Então nós temos uma mensagem E toda essa mensagem nós queremos passar para as outras pessoas Porém, o que a outra pessoa vai compreender e interpretar É o significado que ela vai dar Então quando você alinha completamente a sua comunicação As palavras, as suas expressões A sua forma de estar passando essa mensagem É mais fácil que a pessoa compreenda E que ela realmente se conecte com você Agora, se a sua mensagem não está clara Provavelmente vai acontecer um ruído nessa mensagem E o que você fala sobre mensagem clara? O que você quer dizer com isso? A mensagem clara, ela precisa ser reta Eu não posso ficar rodeando muito o que eu quero dizer Quanto mais claro, mais reta ela for Eu vou conseguir chegar no objetivo E também nós não podemos esquecer dos detalhes Os detalhes são importantes Muitas vezes a gente acaba pegando e falando algumas frases Que ficam faltando detalhes E realmente a pessoa não vai compreender o que você quer Então lembre-se sempre de uma comunicação bem reta Objetiva e que tenha detalhes Que a pessoa consiga compreender Aquele famoso ditado, papo reto? Papo reto Quer ser bem objetivo e ter um resultado O papo é reto O papo é reto Olha como certos ditados ainda se encaixam Com certeza Iesa, você me falou também sobre a comunicação não verbal Me fale um pouco sobre isso Eu já tenho esse conhecimento Duas mentoras de PNL aqui falando A gente fala praticamente as mesmas linguagens Mas quem veio para se apresentar Apresentar o seu trabalho hoje é a Iesa Então nos fale um pouco sobre a comunicação não verbal A gente acaba se preocupando muito com as palavras Porém, quando você chega em algum lugar A forma que você está entrando nesse lugar Ela já vai passar uma mensagem A roupa que você está utilizando também vai passar essa mensagem Mas o mais importante é como o seu corpo fala Às vezes a gente está lá Mas sim E aí você está feliz, Iesa? Sim, eu estou feliz Será que realmente você está feliz? E aí vai da interpretação das pessoas Talvez você esteja realmente feliz Mas o seu corpo não está dizendo isso E aí vai causar uma confusão na sua mensagem Então você alinhar o seu comportamento As suas expressões faciais também Que são muito importantes Às vezes a gente faz alguns olhares Algumas rosguinhas com o nosso nariz E isso diz uma mensagem diferente Então cuidar que as suas palavras Realmente estejam de acordo Com o que o seu corpo quer falar Isso é maravilhoso E eu digo que é magnífico Porque eu sempre trago dentro das minhas mentorias Que o corpo fala E como ele fala Ele se expressa Muitas vezes não é só na fisionomia São em dores, emoções Vem através de doenças Se a gente não souber olhar Para aquelas emoções Então isso é muito, muito importante Você olhar Para as suas emoções O equilíbrio emocional Que eu sempre falo Que é o pilar principal Então acho que é muito, muito importante E trazendo esse pilar principal Eu gostaria que você trouxesse um pouco hoje Sobre a comunicação em vendas Que é uma das dores muito grandes Hoje dentro das nossas empresas e empresários A comunicação para vendas Ela é Ela precisa ter mais assertividade Quando você quer vender um produto Ele realmente precisa mostrar Que a pessoa Ela necessita desse produto E como você vai fazer isso? Você precisa mostrar a importância Daquele produto Ou daquela mentoria Para aquela pessoa Mostrar as dores Que ele vai resolver E outra coisa muito importante É a organização Da sua rede social Porque o que acontece? Quando eu quero comprar um produto Eu acabo indo na internet Fazer uma pesquisa Pesquiso Ou a empresa Ou a pessoa Que está oferecendo esse produto E quando você chega Na rede social Daquela pessoa Talvez você não encontre Realmente aquilo Que você estava buscando E aí você acaba desistindo E indo atrás De outra pessoa Porque a comunicação É conexão Se a sua rede social Não está mostrando Conexão com a pessoa Talvez você não esteja Vendendo por isso Que maravilha Muito obrigada Por trazer essa técnica E esse novo olhar Para a gente Com certeza Para mim E para quem está nos assistindo Vai fazer muita diferença Isa Me fale um pouco Sobre um evento Presencial Que vocês vão ter aí Então no dia 17 Agora de agosto Nós estaremos Com um evento Presencial E também online Quem não puder Estar aqui em Florianópolis Para o evento Presencial Vai poder também Assistir online Nesse evento Nós vamos falar Sobre comunicação Vendas Posicionamento Marketing E tráfego pago Então vai ser No dia 17 de agosto Às 15 horas No CDL No centro de Florianópolis Que maravilha E para quem Quer ir no evento Quer contratar As suas mentorias Como que faz Para encontrar você O meu arroba É Iezaud Então lá no meu perfil Também tem o link O link do meu WhatsApp O link das minhas mentorias O link do meu curso Então quem quiser Entrar em contato comigo Pode me chamar lá Também quem quiser Comprar Adquirir o ingresso Para o evento Procure Maximize Floripa Que vai encontrar Também lá O link de pagamento E também Conteúdos que falem Sobre o nosso evento Muito obrigada Minha querida Tenho certeza Que vai ser Um sucesso Muito obrigada Eu que agradeço Gratidão E a você Que está nos ouvindo Fique aí Tem muita coisa boa Chegando Estamos apresentando Show da tarde Com Tadeu Soares Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com carinho Do nosso povo Josefense De segunda a sábado Dez sete e meia da manhã Às dez e meia da noite Domingos e feriados Das oito ao meio dia E das dezessete às vinte e duas horas Conheça a FAT Contabilidade Somos especialistas em contabilidade E serviços fiscais Dedicados a simplificar a gestão contábil Do seu negócio Permitindo que você foque no crescimento Oferecemos uma ampla gama de serviços Com nossas soluções digitais Você terá acesso a informações financeiras Em tempo real Facilitando decisões baseadas em dados Que melhoram a competitividade Do seu negócio Visite-nos na rodovia Armando Calil Bulo 6101 Sala 03 Ingleses Norte Florianópolis Santa Catarina 88058001 Para mais informações Ligue para 48 3209 54 35 Ou 9 9903 3086 Ou acesse nosso site www.faticontabilidade.com.br Siga-nos nas redes sociais Arroba FAT Contabilidade Descubra Nutriale Alimentos A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro E tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca Nutriale Alimentos Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade Entre em contato conosco agora mesmo E descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares Olá, muito boa tarde Bom dia para você que ainda não almoçou Porque nós estamos aqui no Show da Tarde fazendo relacionamento comercial digital com vocês Que estão aí do outro lado E presencial com pessoas maravilhosas E está caindo uma chuva torrencial aqui na região da Grande Florianópolis Mas eu digo sempre, né? O que importa é como nós estamos Como nós estamos felizes e motivados fazendo o que nós fazemos Porque nós acreditamos que network vale muito mais do que dinheiro E nós estamos fazendo network aqui E eu quero dizer para vocês que eu tenho uma pessoa maravilhosa aqui De uma das áreas que eu mais admiro Nas áreas profissionais Porque eu sei que tem bastante desafios E eu quero falar sobre ele Sobre o trabalho do doutor E eu gosto de chamar ele de doutor, sim Porque eu digo que é muito empenho, né? Fazer a advocacia Bem-vindo então Doutor Eduardo Herculano Aqui a Prima TV Já, por favor, se apresenta um pouquinho Fala para nós aí quem é o Eduardo O que você representa aí para nós Bem-vindo Obrigado, obrigado pela deferência, pelas palavras Cumprimento também os telespectadores da Prime TV Meu nome é Eduardo Herculano Vieira de Souza Sou advogado criminalista Meu escritório fica na Avenida Trampovski, no centro de Florianópolis Tenho como ramo de atuação dentro do meu escritório A área criminal Sou advogado criminalista por excelência E um apaixonado pela profissão Apaixonado pela profissão E ser apaixonado pela área de direito Eu digo assim, por isso que eu valorizo É um desafio É uma área extremamente importante Estávamos falando nos bastidores ali Sobre o que envolve o direito criminal Que vai muito além do que a gente imagina Mas eu digo, antes de a gente falar um pouquinho mais Sobre a tua área Eu queria entender um pouquinho O que te levou o direito Especialmente a fazer direito criminal Fala aí, por favor Somos por excelência Todos questionáveis E pessoas questionadoras Nos relacionamentos sociais do nosso dia a dia O meu pai é advogado Meu irmão também é advogado E aproveitando toda essa experiência Também dentro de casa Dentro de um aspecto educacional Eu optei por fazer direito E a primeira vista Realmente foi uma paixão muito grande Por envolver realmente A oportunidade da gente Solucionar os mais variados litígios Da nossa sociedade Esse direito Especificamente na área criminal Estávamos falando ali nos bastidores Eu gostaria muito de comentar isso com vocês Ele é um direito para quem Por exemplo, é um bandido Para quem comete algum delito Na nossa sociedade Ou o que mais a gente poderia dizer Que envolve essa área do direito O advogado capitalista Ele é taxado Como um profissional Que só defende bandido Isso está no senso comum Mas na verdade O advogado nada mais é Do que um interlocutor Do direito do cliente Do direito do constituinte E dentro da nossa lei maior Que é a nossa constituição O advogado tem por excelência Defender os direitos De qualquer cidadão A carta magna atribui Que qualquer cidadão Tem direito ao contraditório A ampla defesa E dentro desse preceito Que é uma cláusula pétrea O advogado não pode se furtar E defender os interesses Desse constituinte Sem se vincular a uma questão final Que passa justamente Por quem vai dar uma decisão final Que é um magistrado de direito Eu vejo algo agora aqui Na minha mente Sobre as minhas Eu trabalho muito Com consultoria empresarial E a gente vê muitas demandas Nas áreas dos negócios De vocês todos Que nos acompanham Agora falam que a justiça Que a justiça é cega Eu entendo que a justiça é cega Porque ela tem que entender O que está escrito O que vem escrito Nas demandas judiciais E um bom advogado Para ele escrever De forma que a justiça entenda Ele precisa conhecer a área Precisa entender Me fala um pouquinho Da importância De contratar um profissional Especializado Dentro de um segmento Para quem necessita Do trabalho Costuma-se até brincar Que quem reclama De um bom profissional Não sabe o preço De um profissional ruim Eu particularmente Dentro do escritório Acabo lidando com inúmeros casos Em que as pessoas Por uma questão financeira Ou por uma questão De péssima indicação Acabam se vinculando A profissionais Que não são da área Às vezes profissionais Que são genéricos Dentro de uma área Que é a minha área Que demanda realmente Um conhecimento Exauriente Da matéria penal E processual penal E o advogado Acaba sendo o juiz da causa Ninguém sabe mais Do processo do que ele Porque ele examina os autos Ele acompanha a parte policial Então ele vai poder Empreender um serviço A bem do cliente Com todas as possibilidades Com todas as teses Pertinentes A solucionar o problema Do cliente Ou realmente Diminuir o prejuízo dele Em virtude de uma Eventual investigação Entendi E você teria para nós Alguma situação Algum caso Onde a pessoa chegou Até você Com uma necessidade Que de repente Se tivesse contratado O seu trabalho Poderia ter resolvido De uma forma Menos exaustiva Eu tenho um caso Recentemente no escritório Fomos contratados Para patrocinar A defesa De uma menina Infelizmente O nosso escritório Pegou esse processo Já em fase final De segundo grau Não podemos desenvolver Um trabalho exauriente Debatendo matérias De fato Desde a fase policial Em que a menina Acabou sendo prejudicada Ainda que eu Elegantemente Não queira atribuir Uma má atuação Ao meu colega Que me antecedeu Não posso deixar Em meu escritório De citar Infelizmente Algumas demandas Algumas teses Algumas situações Que não foram levantadas Em benefício da cliente E isso nada mais Acaba o que? Acaba sintetizando A necessidade De ter um profissional Habilitado para a área Um profissional especialista Na área Porque senão O prejuízo realmente Para a parte que está ali Na ponta do iceberg É gigantesco Com certeza E para o pessoal entender Então Dentro do direito criminalista Que é a tua área específica Embora deixando claro Que você tem conhecimento Em outras áreas O que que você teria Quais os serviços Para a gente elencar Que você pode estar Atuando aí Para os nossos parceiros Eu atuo na área Do direito penal O direito penal Nada mais é do que o ramo Do direito público Que busca regular O poder punitivo Do estado Em eventuais Relações sociais E condutas Que sejam Transgressoras da lei Dos bons costumes Eu particularmente Atuo dentro da área Do direito penal econômico Que é uma área Que busca justamente Harmonizar e resguardar As relações econômicas Então acabo mais Advogando dentro dessa área Posso citar como Crimes de colarinho branco Corrupção Lavagem de dinheiro Fraude de licitações Que é a área Que o meu escritório Acaba mais trabalhando Entendi Estamos em épocas De política Então não posso Deixar de perguntar Vamos supor Que um candidato Ou um pré-candidato Esteja aí Atuando de uma forma Ilegal Você hoje Dentro do direito Criminalista Você consegue Ajudar Ou tentar Ajudar Dentro do possível Das regras da lei Ao pré-candidato Ou candidato Se eleito Em uma eventual Cassação Posso até te citar Um exemplo Sintetizando Essa tua Constatação Abuso de poder econômico Na disputa eleitoral Então uma das situações Mais corriqueiras Que demanda Não raras vezes Alguma atuação De um advogado Criminalista Entendi Então olha só Quanta coisa Nós teríamos Muito, muito, muito Tema Muito assunto Para a gente tratar Dentro do direito Criminalista Envolvendo as empresas E empresários Mas eu já vou deixar O convite para você Que tem alguma dúvida Sobre o que você Necessita dentro Dessa área do direito Às vezes você acha Que não é criminal E é criminal Então fica aqui O direcionamento Para você entrar em contato Com o Eduardo Eduardo Já sei que provavelmente Deve estar na tela Mas fala aí Qual o teu contato Como que as pessoas Te encontram Sim O meu contato Através das redes sociais Tem o Instagram Do escritório Herculano Advogados O meu perfil particular Eduardo Herculano Então as pessoas Podem acompanhar Meu trabalho lá Tem todos os endereços Do escritório Telefone de contato Então é de fácil acesso Certinho Ficou aí na tela Então nós vamos encerrar Mas antes Deixa um recadinho aí Para os parceiros A respeito aí de você Do seu trabalho Por favor Deixa um recado À luz das profissões Todas as profissões Que desenvolvo São as profissões Com bastante desse amor E paixão Porque quando a gente Desenvolve com paixão Dificilmente A gente vai deixar Alguma coisa À margem realmente Da paixão Que é o que Acaba resolvendo tudo E parabéns Por ser apaixonado Por uma área Tão necessária Tão importante Para todos nós Obrigada Doutor Herculano Até mais gente Até daqui um pouquinho Já mais entrevistas Maravilhosas Aqui na Primer TV Estamos apresentando Show da Tarde Com Tadeu Soares Com um longo histórico De sucesso E experiência Adriana Tavares É uma corretora imobiliária Em quem você pode confiar Para todas as suas necessidades imobiliárias Seja compra Venda Ou locação Sua prioridade É entender seus objetivos E proporcionar Um processo rápido E tranquilo Você quer comprar Vender Ou alugar um imóvel Conte comigo Para lhe ajudar O Dr. Heron Um profissional altamente qualificado E com ampla experiência Em implantodontia E prótese dentária Está à frente da odontologia Há mais de 30 anos O seu sorriso Está em boas mãos Para cuidados odontológicos De excelência Entre em contato Pelo telefone 489-92-23-7373 Visite-nos na rua Felipe Schmidt 249-811-ARS Centro Florianópolis Mais informações Em nosso Instagram Arroba Doutor Heron Ponto Implantes Novidades no ar A propaganda É o grande negócio Para acelerar O sucesso do seu negócio É importante Você conquistar Principalmente Clientes diferenciados Como o passe A e B Conheça os produtos Para você ter sucesso Timer TV Show da tarde Com Tadeu Soares E sua equipe Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal Fique Esperto O seu jornal Fundado em 2012 Fundado em 2012 por Andréia Simon A Asa Contabilidade Se destaca pela tecnologia E atualização constante Nosso diferencial É o atendimento personalizado E o planejamento tributário Contate-nos pelo telefone 489-88-51-7282 Pelo e-mail contato Arroba AsaContabilidadeOnline.com.br Ou no Instagram Arroba AsaContabilidade.sc Asa Contabilidade Consultiva Digital e Online Voltamos a apresentar Show da Tarde Com Tadeu Soares Descubra Nutriale Alimentos A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis. E personalizados com a sua marca Nutriale Alimentos Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares Olá, muito boa tarde Estamos novamente aqui na Primer TV fazendo relacionamento comercial digital com vocês Que estão aí do outro lado e presencial com empresas e empresários maravilhosos E agora a gente ora do almoço Mas eu quero dizer para vocês que vamos falar de alimentação De alimentação maravilhosa, saborosa, num dos lugares mais lindos Aqui da nossa região, na ilha de Florianópolis E nada menos do que ela Temos aqui a Sandrelle Barros Bem-vinda, Sandrelle, aqui à Primer TV E fala um pouquinho para nós do restaurante maravilhoso que nós temos lá em Canasvieiras Se apresenta aí para os nossos parceiros Olá, é um prazer estar aqui com vocês Nesse dia tão especial Então, nós temos o restaurante Vantagens O restaurante em Canasvieiras, Florianópolis Ali no norte da ilha Aquela praia maravilhosa que tem muitos turistas Trabalhamos o ano todo Eu me chamo Sandrelle Barros Sou casada com o Anderson Sou sócia proprietária junto com o meu esposo Que entende da gastronomia Ele que teve essa ideia brilhante que eu acho Porque é do rodízio triplo De pizzas, massas e hambúrguer gourmet E assim, está sendo um sucesso Os clientes estão amando Esse rodízio diferente que nós estamos disponibilizando para eles Temos música ao vivo todos os dias Atendemos ali de segunda a segunda Somente à noite, das 18h às 23h30 Lá nós temos massas italianas Temos pizzas feitas no forno à lenha As pizzas são salgadas, doces São mais de 40 sabores de pizzas salgadas Tem as pizzas doces, com sorvete, açaí também Que é um sucesso a pizza de açaí E aí temos também o nhoque, quatro queijos Que é muito famoso Quem vai lá não deixa de comer o nhoque a quatro queijos Que ele é feito no queijo parmesão também Ele é colocado no nhoque, no queijo parmesão Então é uma peça de queijo de verdade Muita gente quer pegar para ver se realmente é de verdade aquele queijo E realmente é E é muito saboroso, muito gostoso E a Canasvieiras abraçou a gente A ilha de Florianópolis Está sendo muito bacana tudo isso E estamos todos os dias lá Todos os dias, então, de domingo a domingo Eu vi você falando ali, mas eu olhei o Instagram dela Gente, já falei que na próxima entrevista Ela vai trazer Gente, se você olhar o Instagram Eu já gostaria que você está passando ali na tela Mas você poderia mencionar o Instagram Para quem já ouviu você falar dessas delícias Já ir lá no Instagram, olhar Qual que é o teu Instagram? O Instagram é Arroba Vantageo Restaurante E aí fica na rua Professor Milton Leite da Costa 586 Em Canasvieiras Ótimo Agora me fala o seguinte Quem está fazendo aniversário E quiser ir lá participar Do Rodízio, por exemplo Tem alguma vantagem Dá para fazer festas e eventos lá Fala um pouquinho para nós O Bó dos Operantes Sim, sim Tem Tem como, sim Agora nós estamos com um espaço maior Desde dezembro Nós estamos com um espaço dobrado Vamos dizer Então Cabe muita gente ali A gente atende evento Atende aniversários Nós temos uma promoção para aniversariante Acima de oito pessoas Aniversariante ganha o seu rodízio de cortesia Então Aí nós fazemos a pizza em formato de coração Balão personalizado do Happy Birthday A gente canta um parabéns Então assim Ali o pessoal se sente em casa Vai uma vez Vai na segunda vez Entendeu? Lá nós temos a área Kids Também Que é novidade É novidade No restaurante Desde a inauguração A reinauguração A gente colocou o espaço Para as crianças também Então assim Está sendo super bacana O pessoal está adorando O espaço novo Está bem bonito Até você tem que aparecer por lá Mas é só de pensar Eu falei para ela nos bastidores Que o meu filho ama aquela região De Canasvieiras E mesmo porque lá tem realmente Alguns locais ali Que tem comida muito boa E pelo que eu vi ali no teu Instagram Assim já Já vou deixar agendado mesmo Para ir lá Agora Se eu quiser só o rodízio de pizza Ou é um rodízio geral Se eu quiser um alacarte Por exemplo Quais são os pratos Que você poderia elencar para mim Que tem para quem está assistindo É poder Opa lá tem rodízio Mas tem também essa opção O que você teria ali Para nós Então Nós trabalhamos A casa trabalha com rodízio triplo Que é o rodízio de pizzas Massas e hambúrguer gourmet Aí O que nós disponibilizamos de alacarte É somente pizza Porque o forte mesmo É o rodízio É o rodízio triplo É O rodízio triplo assim É muito forte Então O pessoal já vai Na intenção de comer tudo Por quê? Agrega a família toda Entendeu? Às vezes a criança Ela quer comer um hambúrguer Com batata frita Tem O pai quer comer uma pizza A mãe quer comer uma massa Tem gente que vai lá Para comer a massa Com um vinho Temos vinhos também Entendeu? Temos drinks maravilhosos também Uma variedade de drinks Então assim Agrega toda a família Então eles acabam resolvendo Ficar com o rodízio Agora Você falou que tem a área Kids Lá Desde quando Que você viu a importância De ter Porque eu vi Em muitos restaurantes Que não tem Essa área Os clientes pediram Porque eu trabalho Com consultoria E muitas pessoas Da área De alimentação Não querem Não querem disponibilizar Um espaço Você considera isso Importante para as famílias Terem o teu espaço A área Kids? Sim Sim Muito importante A gente viu uma necessidade Nós estamos abertos O restaurante Há dois anos e meio Então Nós começamos a atender Um público Muito familiar Vai muita família Vai muita criança E a gente sentiu Essa necessidade Então tudo A gente foi agregando E hoje em dia Os pais falam Que as crianças Quando vão falar em sair Vamos na vantagem Porque já sabem Que lá tem o hambúrguer Com batata frita Que lá tem a área Kids Então Daí já é cheio De criança Porque vai muita família Então lá As criançadas Já ordenam os pais Diretamente para lá Eu acredito Que nesse momento Que nós estamos No inverno As pessoas Tendem A ficar com mais fome E aproveitar As belezas naturais De Canasvieiras Que não é só no verão Não Pelo contrário Agora no inverno Tem muita coisa bonita Para ver lá Mesmo porque É uma região Maravilhosa Da nossa cidade E Fica o convite Então para as pessoas Irem lá E aproveitar Se alimentar E comer bem Já repito Consulte o Instagram Deles Porque tem muitas coisas Maravilhosas lá Está certo? É isso? Está certo É isso mesmo E lá Qualquer coisa Pode chamar ali No Instagram No privado A gente responde Todas as dúvidas No WhatsApp Também Pode estar chamando Qualquer horário Por mais que a gente Atende somente à noite A partir das 18 Durante o dia Também a gente Pode estar respondendo Tirando as dúvidas De todo mundo Em relação A preços A comemorações A crianças De idades Então Tem uma Pode perguntar O que quiser ali O que quiser comemorar Também Que a gente A gente está disponível Obrigada Viu, Sandralia Eu sou muito grata De você disponibilizar De tão longe Falar do seu trabalho lindo Aqui Da sua família Seja sempre muito bem-vinda Aqui à Prima TV Eu espero que as pessoas Realmente Vão até lá E assim como eu vou Pode ter certeza Que eu vou E nós podemos Falar um pouquinho Com mais propriedade Das coisas lindas E maravilhosas E devem ser muito saborosas Que tem lá No teu restaurante Tá bom? Obrigada Tá bom Obrigada a vocês Pela essa oportunidade Tá bom? Obrigada a vocês também E até daqui um pouquinho Já já mais entrevistas Aqui na Prima TV Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Somos especialistas em contabilidade e serviços fiscais dedicados a simplificar a gestão contábil do seu negócio, permitindo que você foque no crescimento. Oferecemos uma ampla gama de serviços. Com nossas soluções digitais, você terá acesso a informações financeiras em tempo real, facilitando decisões baseadas em dados que melhoram a competitividade do seu negócio. Visite-nos na Rodovia Armando Calil Bulo 6101, Sala 03, Ingleses Norte, Florianópolis, Santa Catarina 88058001. Para mais informações, ligue para 48 3209 54 35 ou 9 9903 3086 ou acesse nosso site www.faticontabilidade.com.br. Siga-nos nas redes sociais, arroba FAT Contabilidade. Descubra Nutrial Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutrial Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutrial Alimentos pode atender seus negócios. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutrial Alimentos pode atender seus negócios. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Retornamos, estamos aqui mais uma vez de volta e como é bom saber que você não saiu, que você continua aqui para nos assistir. E você que está no gravado também, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cleide Hoffman, mentora e terapeuta. Vamos falar um pouquinho hoje da nossa calmaria, do cuidado do nosso corpo. A importância de nós olharmos para essa máquina que Deus nos deu. Olhar para ele no todo, corpo, mente e espírito. E para falar um pouquinho mais hoje sobre corpo, mente e espírito, cuidado do corpo, energia, foco, mente. Nós vamos receber a Francine Martins. Francine, muito boa tarde. Boa tarde, Cleide. Tudo bem com você? Tudo ótimo e com você? Comigo também, está tudo ótimo. Que maravilha. A Francine, ela é professora de yoga. E ela vai nos falar um pouco hoje sobre os benefícios que a yoga traz para nós, corpo, mente e espírito, não é mesmo? Isso mesmo, Cleide. Então, o yoga, ele traz benefícios para todos os sistemas do nosso corpo, através das práticas respiratórias, das práticas meditativas, das práticas corporais. Então, essa união de corpo, mente e espírito. E a gente fala também em consciência, não é? Que traz benefícios para o nosso sistema respiratório, digestivo, circulatório. Então, é um todo. É uma união realmente. E as nossas relações também, consigo e com o mundo, não é? Com certeza. Eu sempre gosto de falar que corpo, mente e espírito, ele é um tríde, não é? Sim. Eles são os tripés. E eles precisam andar juntos e estarmos muito bem alinhados, não é? Sim. E não existe nada separado, não é? Quando nós estamos movimentando o nosso corpo, nós também estamos movimentando a nossa mente. E quando nós estamos movimentando a nossa mente, também o nosso corpo recebe essas informações. Existe uma rede que percorre o nosso corpo inteiro que se chama fáscia. Isso anatomicamente falando. E essa fáscia, ela é cheia de neurotransmissores. Ou seja, todos os movimentos que o meu corpo faz, a minha mente está recebendo. E todos os pensamentos que eu tenho, o meu corpo está recebendo. Por isso que é importante a gente ter pensamentos positivos durante o nosso dia, né? Porque o nosso corpo está recebendo esses pensamentos. Com certeza, né? Eu não compreendo muito por trás da yoga, mas eu compreendo, formada em PNL, a importância que tem da gente equilibrar a nossa mente. Equilibrar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos. Mas como eu já fui praticante de yoga, eu conheço um pouquinho dos benefícios. E olha, tu sai de lá, zé! Sim, os alunos falam, né? Eles saem do Shala, leves. Hoje eu dou aula no Shala em Tubarão, né? Santa Catarina, porém também eu dou aulas online. E o yoga é mais simples do que a gente imagina, né? As pessoas mistificam muito, às vezes acabam conectando o yoga com alguma religião. E não tem, o yoga não vem de uma religião. Yoga vem dos Vedas, lá da Índia. Que Veda significa ciência. Então é uma ciência, uma consciência do nosso corpo mesmo e saber como movimentar esse corpo. De forma tranquila, de forma leve. E claro, as aulas muitas vezes a gente sai suando da aula, elas são, né? Elas vêm para movimentar, trazer força, equilíbrio, sutileza para esse corpo. E um praticante de yoga, ele pode começar com três anos a praticar. Então é algo simples, né? Uma mãe pode praticar com um filhinho e não tem idade. É algo que ultrapassa todas as dimensões, digamos. Dá para dizer quais assim? Dá para começar na maternidade, numa gestação e terminar até o último dia? Sim, inclusive muitas mulheres começam praticando quando estão gestando. É muito bonito, né? E acabam só, param de praticar ali para ter o bebê e depois já começam novamente. Em seguida. E que delícia, né? Porque a yoga, ela traz todo esse... O que mais eu senti, assim, é o fato de me trazer para o centro. Sim. Ela traz, através das... Principalmente das respirações. Que quando a gente respira bem, o nosso corpo funciona bem, né? Ela traz todos os nossos sentidos para o momento presente. E isso é... Veio uma procura maior, principalmente com essa questão do presente após a pandemia. Nós estamos num mundo pós-pandêmico. Reaprendendo a se conectar consigo mesmo. E com o excesso de informação que temos hoje em dia, né? A gente acaba muitas vezes olhando muito para fora e esquecendo do que está aqui dentro, né? Eu costumo falar que yoga é da pele para dentro. Nossa, que delícia, né? Eu acho que a gente fala quase a mesma linguagem, né? Sim. Que eu gosto sempre de trazer muito para o centro do eu. O que tem dentro da gente? O que está escondido, né? O que a gente guarda? Muitas vezes as pessoas não querem ver e somos nós, né? A gente se aceitar por completo. Yoga também ensina isso, né? Aceitar as nossas luzes, mas também as nossas sombras. Sim. E hoje, qualquer pessoa pode praticar, né? Como eu falei ali, eu também hoje tenho aplicativo. As pessoas podem praticar online, de casa. Então, nesse friozinho, as pessoas muitas vezes dizem, ah, não quero sair porque está frio, né? Aí que é o momento de praticar. Porque no inverno, o nosso corpo fica mais rígido. Sim. E as articulações pedem esse movimento. Sutil, mas pedem. É algo, né? Você falou do inverno, né? O quão ele exige mais da gente. Sim, sim. Inclusive, o nosso corpo, ele acaba gastando mais calorias. A gente come mais porque esse corpo quer se esquentar. Sim. Mas a gente não pode deixar de movimentar ele, né? É muito importante. Sim. E para isso precisa de foco, concentração, consistência, determinação, né? E o yoga ensina tudo isso. Ensina sobre isso, né? A gente, independente do que aconteça, não esquecermos de nós. Porque quando cuidamos da gente, nós cuidamos do outro e cuidamos do mundo, né? Então, melhora muito as relações interpessoais, a relação com o outro. A gente aprender a respeitar o outro, mas primeiro a respeitar a si mesmo. É algo que é muito, muito importante o fato da gente olhar para o primeiro o eu. Muitas e muitas pessoas pensam que isso é egoísmo. Não, não. Porque a gente só tem como levar para o outro aquilo que nós temos dentro de nós, né? Sim. Então, se eu tenho amor, eu vou dar amor, né? Se eu tenho felicidade, eu vou dar felicidade. Então, se eu estou bem, eu vou levar o bem onde eu for. Com certeza. Eu sei que foi até na... Acho que foi na época dos dias dos namorados. Sim. Eu fiz uma enquete, né? Se a pessoa realmente está dando amor ou está dando migalhas. Pelo fato que se a pessoa não se ama, o que ela tem para dar para o outro? Vai dar migalhas, né? Sim. Então, é importante isso, né? A gente se ver como um ser completo e o outro ser um complemento, algo que venha para unir, né? Um companheirismo. Isso a gente está falando de relacionamentos de família, de relacionamentos amorosos, pai e mãe, amizades, né? Tudo. A gente não pode... A gente precisa se sentir bem para o outro se sentir bem perto de nós também. Com certeza, né? Isso é uma dádiva. E a yoga traz muito isso, né? Sim, inclusive no aplicativo e no Shala, né? Shala é o lugar onde nós praticamos yoga. Sim. Nós meditamos também, meditamos bastante. E as pessoas têm muita dificuldade, hein? Muita. De parar, só de parar. Parar e respirar. Estão com muitos desafios. Mas é simples, né? A meditação, as pessoas confundem muito. Elas acham que é cessar os pensamentos. Mas a verdade é que é a desidentificação com esses pensamentos. Porque eles vão passar, eles vão vir. Sim. Mas nem tudo que eu penso é verdade. Nossa mente é criativa. Muito. Então, eles vão vir e eu vou deixar eles irem. O que fizer sentido eu vou trazer para mim e está tudo bem. Dessa forma eu aprendo. Que maravilha, Francine. Sim. Francine, para as pessoas que querem praticar yoga, o aplicativo, como que faz para encontrar você, tanto no online, presencial e o aplicativo. Nos fale que o nosso tempo já está acabando. Perfeito. Então, hoje eu dou aula presencial em Tubarão, Santa Catarina, no bairro Maitá de Cima. E também tem o meu aplicativo que dá para baixar no Google Play, Apple Store, que é Fran Yoga. Fran com dois Ns e Yoga. E lá você encontra aula gratuita para você fazer também. E também tem o meu canal no YouTube. Além dos eventos que eu faço, né, por todo o Brasil, inclusive. Tenho alunos no mundo inteiro online. Que maravilha. Sim, é bem fácil de encontrar. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui. Sucesso para você. Gratidão. E a você que está nos assistindo, fique aí, que a gente já já volta. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das sete e meia da manhã, às dez e meia da noite. Domingos e feriados, das oito ao meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas. Na rua Vereador Artur José Mariano, oito, 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 forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz. Tela entrega, três, três, cinco, sete, dezenove, zero, quatro. Conheça a FAT Contabilidade. Somos especialistas em contabilidade e serviços fiscais dedicados a simplificar a gestão contábil do seu negócio, permitindo que você foque no crescimento. Oferecemos uma ampla gama de serviços. Com nossas soluções digitais, você terá acesso a informações financeiras em tempo real, facilitando decisões baseadas em dados que melhoram a competitividade do seu negócio. Visite-nos na rodovia Armando Calil Bulo 6101, Sala 03, Inglês Norte, Florianópolis, Santa Catarina, 88058001. Para mais informações, ligue para 48, 3209, 54, 35 ou 9, 9903, 3086. Ou acesse nosso site, www.faticontabilidade.com.br Siga-nos nas redes sociais, arroba FAT Contabilidade. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Olá, muito boa tarde novamente. Estamos aqui seguindo as entrevistas de posicionamento, network aqui na Premier TV. Se você ainda não conhece o nosso projeto aqui, você precisa conhecer. Porque network, sim, vale mais do que dinheiro e além de gerar conteúdo, nós estamos aqui para fazer relacionamento, conhecer pessoas maravilhosas, conhecer histórias de empresas e empresários. E empreendedores da nossa região e de outras regiões, porque tem gente vindo aqui até do Paraná, Rio Grande do Sul. Sim, então eu quero agora, nesse momento, apresentar a vocês para uma pessoa maravilhosa, que é a Heloisa Piazza Branco. Nós estávamos falando nos bastidores, a área dela era da saúde. Ela é dentista especializada em ortodontia, mas ela vai se apresentar já. Bem-vinda, doutora, aqui na Premier TV. Já fala um pouquinho do seu trabalho lindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. O meu trabalho, ele foi o primeiro... Eu sempre sonhava muito com essa questão da profissão, ao longo da vida. E eu fui parar na odontologia por uma escolha de prestação de serviço, de atender as pessoas no sentido de auxílio. Então, eu sempre gostei muito desse lado, o lado social da coisa. E com o passar do tempo, as coisas foram ficando cada vez mais latentes nesse sentido e me envolvendo cada vez mais com a profissão, até que se estabeleceu de uma maneira que fui parar em algumas especialidades. Então, o primeiro caminho que veio foi o mestrado em laser, que aí era uma questão de tecnologia, que deixava uma empolgação sobre o que fazer com o laser na minha área. Era uma coisa super recente. Depois veio a ortodontia, por um trabalho com amigos. Eu fiquei bastante impressionada com as mudanças que aconteciam nas pessoas que se envolviam com a especialidade e com as transformações que eram proporcionadas. E aí depois veio a radiologia também. Então, a gente integra todo esse conjunto de especialidades para conseguir melhor resultado para as pessoas. Melhor esse resultado, que nós vamos falar mais sobre esses resultados, né, doutora? Mas me fala assim, o que que te levou, né? Porque trabalhar com a saúde das pessoas é difícil. Trabalhar com a saúde bucal é mais difícil ainda, é muito íntimo, né? Você mexer ali, né, na boca da pessoa, que é algo tão pessoal. Por que decidiu ser dentista? Foi uma entrevista que a gente costumava frequentar antes de fazer as escolhas, né, para a universidade. Então, eu queria alguma coisa da área da saúde. E essas palestras com entrevistas, elas, como se fosse uma seleção da psicologia, né? Te mostrava, apresentava as realidades das profissões. E a odontologia, quem foi, na época, era o coordenador da Universidade Federal do curso. E ele me chamou muita atenção sobre os procedimentos, a realidade da odontologia na saúde das pessoas. E me trouxe um certo encantamento pela área, né? Então, eu tinha dúvida em qual área da saúde seguia. Eram muitas opções, era farmácia, era medicina, alguma coisa ia, né? E a odontologia, pela delicadeza dele, da apresentação, foi uma escolha nesse sentido, assim, chamou a atenção. Muito bom, né? Delicadeza, né? Porque, às vezes, né, gente, quem vai no dentista, né? Vamos falar, às vezes, dá ali a mãozinha pesada do profissional, acaba, às vezes, machucando o lábio da gente, né? E, muitas vezes, é uma questão do dia. Às vezes, aquele profissional que sempre está ali perfeito, somos seres humanos. E, naquele dia, está com a mão mais estressada e faz parte de todo o trabalho. Por isso que eu digo que trabalhar com a saúde, uma coisa é eu errar aqui na comunicação que eu estou falando com vocês. Uma estratégia de negócios. Agora, outra coisa é você errar aonde envolve a saúde das pessoas. Por isso, realmente, a valorização de profissionais da área da saúde. Porque é muito estressante, muito difícil e muito estratégico do ponto de vista humano, né? Parabéns, né? Já de antemão. E, falando ainda da sua especialização, que é a ortodontia, eu já usei aparelho. Inclusive, daqueles aparelhos lá do céu da boca, da época que tinha lá, para abrir o palato. E eu vejo que o meu filho, por hereditariedade, tem também a dificuldade. Eu não consegui concluir, porque, na minha época, né? Eu não consegui concluir o tratamento, porque eu não tinha tanta novidade como tem hoje, tantas facilidades. Mas o ortodontista, para mim, e acredito que para muitas pessoas, ele é aquele profissional que só cuida de realinhar os dentes. A parte estética, como a gente sempre está voltada, né? Mas não é. Doutora, fala um pouquinho para nós. Tudo que envolve a sua área, a área da ortodontia, nas questões da saúde das pessoas. Então, a ortodontia, ela é multidisciplinar, de certa maneira, né? Toda vez que a gente fala de ortodontia, a gente também pensa em ortopedia da face. A ortodontia envolve muitas funções, existem muitas funções na cavidade oral, né? Principalmente, ela vai estar atrelada à respiração. Então, a respiração, ela vai auxiliar na formação da face e conduzir a formação dessa face. Então, não é uma coisa isolada. E aí, claro, entre as outras funções, né? Mastigação, deglutição. Então, todo esse conjunto vai muito mais além do que uma posição de dente. Na verdade, a posição final dos dentes é um resultado dessas funções executadas ao longo da vida. Então, a primeira coisa que a gente nasce fazendo é respirar, né? Então, a importância da respiração é uma coisa muito trabalhada nessa especialidade. Então, envolve uma série de outras especialidades para auxiliar nessa recuperação. Então, a gente olha para um dentinho torto, mas a gente enxerga muitas outras coisas por trás desse dentinho torto. Que bom que as pessoas veem por esse motivo, né? Que seja simples esse motivo da vinda. Mas, a partir do momento que a gente tem essa primeira avaliação, essa conversa com as pessoas, a gente vai orientando e avaliando o que está envolvido por trás disso. Olha, bacana, né? Você me falando ali agora sobre a questão da respiração. Eu aprendi aqui, em algumas entrevistas aqui com terapeutas, a importância de você respirar direito. Se a gente juntar aí dentro de um programa multidisciplinar, imagina que a respiração e a parte ortodôntica estejam intimamente ligada, inclusive com as causas emocionais. É isso? Também. Também tem isso. Muitas vezes hábitos, né? Que a gente chama de hábitos deletérios, como o uso de mamadeira prolongada, de chupeta prolongada, por qualquer razão, né? Por qualquer motivo que seja a causa disso. Prolongada é após a fase oral se encerrar. Existe um prazo na vida que a gente tem muita... A gente sana e coloca nossas emoções através da cavidade oral, né? Então, são coisas que a gente vai olhar além do físico, né? Vai avaliar essa questão emocional envolvida. Então, às vezes, tem trabalho da psicologia misturado com a ortodontia. E assim a gente consegue trazer uma volta para a normalidade para aquela criança, uma recuperação. Além disso, sucção de dedo, hábitos de ansiedade. Então, são várias coisas associadas que a gente consegue ter um resgate e uma melhora desses quadros, né? Que a gente olha, às vezes, só para o dentinho torto. Verdade. E falando do dentinho, né? O jeito dela todo delicado de falar, né? Doutora, a tua especialização é mais especificamente para criança, é isso? É isso. Eu atendo muito o público infantil, né? Eu atendo na clínica do Sesc da Prainha. Ortodontista ali a gente só atende criança, até 12 anos. Tem que estar em crescimento. E no consultório também, o meu público mais intenso são os pequenos. Isso aí, são os pequenos. Maravilhosa. Eu teria muito mais assunto agora, porque eu fiquei curiosa, para saber um pouquinho mais a respeito do seu trabalho. Mas o nosso tempo, ele é muito curto. E eu sou muito grata por a doutora ter se disponibilizado a vir até aqui, né? Deixado a sua mensagem, falado do seu trabalho lindo. Seja sempre muito bem-vinda aqui na Primeira TV. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Tá jóia, então obrigada. E um prazer estar aqui sempre com vocês também. Até já, que nós teremos mais show da tarde hoje, amanhã e durante a semana, durante o mês de julho, estaremos com vocês. Tá bom? Até já. Tchau. 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 à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904 Conheça a FAT Contabilidade. Somos especialistas em contabilidade e serviços fiscais dedicados a simplificar a gestão contábil do seu negócio, permitindo que você foque no crescimento. Oferecemos uma ampla gama de serviços. Com nossas soluções digitais, você terá acesso a informações financeiras em tempo real, facilitando decisões baseadas em dados que melhoram a competitividade do seu negócio. Visite-nos na rodovia Armando Calil Bulo 6101 Sala 03, Inglês Norte Florianópolis, Santa Catarina 88058001 Para mais informações, ligue para 48-3209-5435 ou 9-9903-3086 ou acesse nosso site www.fatcontabilidade.com.br Siga-nos nas redes sociais arroba FAT Contabilidade Descubra no Trial Estamos apresentando o show da tarde com Tadeu Soares Olá, boa tarde Estamos novamente aqui de volta na Primer TV, no nosso show da tarde Eu me chamo Junete Kisser sou terapeuta transpessoal trabalho com constelações familiares com REC, alinhamentos energéticos para poder ajudar você na sua casa, no seu ambiente no seu corpo físico e tudo mais Então, falando em coisas bacanas que possam estar ajudando você Hoje estamos aqui com uma pessoa maravilhosa que eu acabei de conhecer agora mas já fiquei muito encantada com o trabalho dele que ele também é professor de uma eu digo, de uma medicina de uma aula, de um conhecimento que eu também já fiz essa formação é o Dr. Francisco Silva ele é professor também de transpessoal ele que é psicólogo e vai falar um pouquinho com a gente hoje Seja muito bem-vindo Francisco Silva Janete, um prazer agradecer o convite de vocês por estar aqui falando de um tema que nem sempre é um tema muito agradável meu nome é Francisco Silva eu sou psicólogo tenho formação em tanatologia que tanatologia é uma palavra meio estranha mas ela quer tanatos, está ligado à morte e logia é o estudo então seria o estudo da morte mas a gente não trabalha não só o estudo da morte é o estudo do luto daquilo de quem fica aqui que sente essa questão da morte e eu trabalho com grupos também dou aula na pós-graduação do ISEM da pós-graduação em psicologia transpessoal do Instituto ZEM com o módulo Olhar a Morte para Transformar a Vida e como é que seria esse Olhar a Morte para Transformar a Vida, Francisco? é muito interessante porque a gente olha o morrer parece que é algo sempre muito distante da gente a gente vive sem pensar nessa questão da morte a gente não sabe a gente faz toda uma preparação para viver para nascer para estar aqui para ter uma formação para exercer uma profissão mas nós não trabalhamos a questão da morte isso para nós a gente não fala muito não fala em casa não fala quando a gente é criança não fala quando a gente é adulto dificilmente os amigos se reúnem ao redor de uma mesa para falar sobre não fala em casa Obrigado.